Olá amor, preciso conversar contigo. Fala. Olha só, a empresa não tá indo muito bem, tu precisa começar a pegar um emprego aí pra ajudar a gente aqui com as despesas de casa, amor. O que? Não, tá de brincadeira comigo, né? Não, tô falando sério, até já conversei com um amigo meu, e na segunda-feira tu já começa a trabalhar. Ô David, onde que eu vou trabalhar, David? Olha só, eu casei contigo, porque tu tinha dinheiro, David? Olha só, nós combinamos quando a gente ficou junto, que tu dissesse que eu nunca ia precisar trabalhar aqui dentro de casa. Ia ter sempre o meu faxineiro, uma pessoa pra me ajudar, né? Porque assim, como é que com essas unhas minhas, eu vou estar fazendo faxina, vou estar trabalhando em escritório de amigo teu, tu tá com algum problema? Eu já dispensei a faxineira até nossa aqui, porque não tenho dinheiro pra pagar, como é que eu vou pagar? Eu acabei de falar, estamos passando por uma dificuldade lá na empresa. A situação não tá legal, eu sou obrigada a cortar gastos pra gente passar por essa fase, gente, e eu preciso da tua ajuda. Ô David, tá de brincadeira. Que cortar gasto, David, cortar gasto. Agora eu, David, vou ter que sair da minha casa pra estar trabalhando em empresa de outras pessoas, sendo mandada. Ô David, para, né? E eu já te falei, na época eu casei contigo, eu casei que eu sabia que tu tinha dinheiro, que eu nunca ia ficar na mão, precisar estar trabalhando, ficar ouvindo desaforo dos outros, né? Ó, dá o teu jeito. Não, mas olha que fica o juramento na tristeza e na alegria, agora que a gente precisa de ti, que estamos na dificuldade, eu não posso contar contigo, olha, eu não conhecia esse teu lado, não. Não acredito nisso que eu tô vendo. Ai, David, sério mesmo que tu tá pensando nisso? Olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Ai, porque prometeu... Promessa, David, não muda nada, tá? Promessa não vai botar aqui, não vai arrumar minha unha, não vai dar minha bebidinha todo dia que eu gosto de beber, de sair pra passear, fazer o meu cabelo. Amor não paga nada disso. Amor, no máximo, enche barriga, mas com filho, tá? Então, assim, ó, as coisas de amor não existem. O que tem é acordos. E o nosso acordo, desde o início, era... Tu ia me sustentar, eu ia ficar em casa bonitinha, com uma empregada, e tu ia trabalhar fora. Olha, eu não acredito mesmo, hein? A gente passando por todo esse problema, toda essa dificuldade, e tu aí pensando em não trabalhar, mas não, não vai ficar em casa, não. Tá? A partir de segunda-feira, tu vai sim trabalhar, porque senão a gente não tem como sobreviver. Tu vai dar um jeito de resolver esse problema também. Não é só eu sofrendo aqui, pagando tudo sozinho. Eu não tenho condição de pagar. Onde a gente vai parar? Vou parar no meio da rua? Onde a gente vai parar? Aonde tu vai parar? Eu não sei. Eu vou te dizer, eu já tinha um contatinho aqui, ó. Eu vou mandar mensagemzinho pro Sérgio, que o Sérgio com certeza vai me receber na casa dele. Feliz da vida, e lá eu sei muito bem que eu vou ser muito bem servida, tá? Ué, tu tá falando com outras pessoas no celular, isso aí. Olha, Karen, mas eu nunca esperei isso aí de ti. Nunca, nunca esperei essa coisa. Eu também não esperava de ti me vir dizer que eu tinha que trabalhar, daí eu diria, olha, sério mesmo, assim, ó, já vou pegar minhas coisas, tu te vira aqui com a casa, tô indo, picando a banho. Não pera, mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Ai, vai, vai com as tuas parábolas. Você estava vendo lá na lotérica? Aí eu parei lá pra dar uma conferida, porque tu sabe que eu fiz o jogo da virada, né? E tu não vai acreditar. Sabe o que aconteceu? Eu fui um dos cinco ganhadores. Nós estamos milionários. O dinheiro já até caiu na conta. E assim, ó... Sério, amor? Sim, eu fiz uma brincadeira contigo pra ver qual que ia ser tua reação, porque eu imaginava que tu ia ficar feliz comigo até na tristeza, na dificuldade. Mas que bom que tu mostrou quem tu és. Porque agora, sabe o que eu vou fazer? A gente casou com separação total, né? Calma, calma, deixa eu conversar contigo. Olha só, eu entrei na brincadeira, eu já sabia, eu já sabia, olha, eu já imaginava que era isso. Eu entrei na brincadeira junto contigo, né? Porque tu sabe que eu vou estar sempre do teu lado. Claro que a gente não vai ficar feliz de ficar sem dinheiro, mas... E o contatinho aí que estávamos conversando no celular? Ah, tu não viste, amor, que é aquele meu amigo lá que deixou o telefone uma vez, lembra que quando... Entendo. Ele faz unha, faz essas coisas todas assim, sabe? É o que dá o cozinho, né? Então, daí assim, é esse o meu amigo. Mas, amor, tu para, tu acha que eu ia fazer alguma coisa, tu sabe que eu estou sempre em casa. Cara, é o seguinte. Hoje, não é o que eu vou decidir. Sabe quem é que eu vou decidir? Você que está me assistindo agora, acha que eu tive uma atitude certa? Acha que eu mando embora ou eu fico com ela? Deixa aqui na descrição.